Bom, antes de começar essa homenagem, eu vou até pedir pra uma amiga sua... Tô vendo que você tá tão emocionada, que eu vou te dar um presente depois. Amiga, pede pra alguém segurar o seu copo, por gentileza. Segura aqui pra mim, só não treme muito, tá bom? Que eu vou fazer uma live no meu Face. Amiga, pede pra alguém segurar o seu copo, por gentileza. Amiga, pede pra alguém segurar o seu copo, por gentileza. Leandro, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração, é o que eu penso, é o que eu sinto. Mas é principalmente o que eu acredito. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim... Deus me livre de receber um negócio desse. Se faz um negócio desse pra mim, eu saio correndo. E eu sempre falo pra essa mulher, fique tranquila, ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Pra receber esse tipo de homenagem, a mulher, ela tem que olhar o amor com amor, não com ironia ou deboche. Eu sempre falo que mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer. A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor. O resto elas conseguem tudo sozinhas. Essas coisas que eu falo, Leandro, eu até acabo sendo repetitivo nas minhas mensagens, é porque é realmente o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito. Tem tanta mulher que namora ou é casada com os maridos do Zé Ruela, que a mulher chega pro cara e fala assim, amor, você me ama? Aí o Zé Ruela responde, você sabe, não preciso falar. Tem mulher que é casada, faz aniversário e o marido vai lá e compra uma panela, um fogão, um micro-ondas e ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim, gostou, amor, é pra você. O que eu quero dizer pra você, minha amiga Leandra, é que pra você ter uma ideia da dedicação que o seu amor teve pra te dar esse presente, a gente tá aqui na Zona Sul, não é isso? Eu sou da Penha, Zona Leste de São Paulo. E eu vim de muito longe pra dar esse presente pra você. E por quê? Porque o seu amor, quando viu os meus vídeos, se identificou muito com a nossa forma e com o nosso jeito de fazer. E de verdade, eu acho que o maior presente que você tá recebendo dele, na minha opinião pessoal, nem é a loucura de amor. Eu acho que o maior presente que você tá recebendo dele, chama-se tempo. O tempo que ele se predispôs pra te dar esse presente, pra te dar esse momento. Você, minha amiga, tem o maior matrimônio que um ser humano pode ter na vida. Compartilhar sua vida, sua história com um homem que vale a pena. E acredite, minha amiga, isso é privilégio e é privilégio de poucas mulheres. Pode bater palmas que o nosso homenageado merece. É? A CIDADE NO BRASIL 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 As dificuldades surgiram E sei que virão outras Mas não me arrependo Um só segundo por ter escolhido Você para amar por toda a minha vida Você tem sido a minha companheira Confidente e amante Conhece todas as minhas qualidades E defeitos Cada segredo do meu coração E sabe tirar de mim O que tenho de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um pouco criança E renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será A melhor mulher A melhor amiga E a melhor esposa Eu amo você Feliz aniversário Meu amor Pode bater palmas Que a nossa menina já não merece E a dedicação para te dar esse presente Minha amiga Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Tudo que você está vendo e ouvindo Tem Tem o toque pessoal do seu amor Tem um recadinho dele Que diz mais ou menos assim Leandra, meu amor Hoje você completa mais um ano de vida É seu aniversário Mas você melhor do que ninguém Sabe Quem ganha o presente sou eu Por acordar todos os dias ao seu lado Nesse dia de hoje Todos os dias E eu só consigo te desejar As melhores coisas Que possam existir nesse mundo Me faltam palavras Para te desejar tudo o que eu queria Mas eu te desejo Paz Saúde Felicidade, meu amor Muitas alegrias Muito sucesso Na sua carreira E muito eu, né? E não pode faltar Que você continue sendo Essa pessoa tão especial Para todos nós Com esse sorriso no rosto E muita garra Sempre Meu amor Nesse dia tão importante Na sua vida Eu quero te agradecer por tudo Por todos os momentos compartilhados Tantos bons E ruins Mas eu quero te dizer Que a cada dia eu procuro melhorar ainda mais É difícil Eu sei que eu não sou fácil Mas acredite Por você Por você Eu faço tudo Estar com você É um aprendizado diário Você É especial na minha vida Obrigado por ser minha parceira Por ser essa mãe tão maravilhosa Por nosso filho Obrigado principalmente Por você Por você Não desistir de mim Obrigado Por ter acreditado em mim Quando ninguém mais acreditou E tudo que eu sou hoje Tudo É graças a você É graças a você E você É essa mulher incrível E maravilhosa Que eu tenho ao meu lado Marabéns Aproveita a sua festa E nunca se esqueça Eu te amo mais do que tudo nesse mundo E essa Foi a forma que eu encontrei Para gritar pro mundo Que você é E sempre será O grande amor da minha vida Feliz aniversário, meu amor Pode bater palmas aí, pessoal Agora, Leandra Eu queria te fazer um convite Para você vir aqui E agradecer esse presente Que seu amor Afinal Ele já fez tudo para você Não é não, meu amigo? Ha, ha, ha Vem cá, minha amiga Que agora É a sua vez Retribui Consegue Mandar um beijo Para o Wellington Para a sua família Confia em mim Vem cá, minha amiga Eu vou higienizar as suas mãos Eu vou higienizar o microfone Estou sem máscara Mas porque eu estou falando no microfone Para mais manter O distanciamento social Eu não tenho muitas palavras Vocês sabem que eu já chorei horrores Eu só tenho a agradecer a todos vocês Por estar aqui Por ser esse pai incrível E por ser esse marido maravilhoso que você é Mesmo com seus erros Eu te amo Eu não vou desistir de você Obrigada por tudo Obrigada Chorando Wellington, parabéns de verdade Pelo gesto Pela atitude Por não ter vergonha De dizer eu te amo Para a mulher que você ama E família Solta a voz aí, galera Quero ouvir Lemos da graça querida Muita felicidade Muitos anos de vida Para o peito Para o peito Muitas anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida E valer a uma data Então, como é que é? É pique! É pique, é pique, é pique. É hora! É hora, é hora, é hora, é hora! Pode bater palmas, que a nossa homenageada merece, pessoal. Tira o Lourenço, tira o Lourenço. Tira o Lourenço. Pessoal, Mayara filmou para a gente. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Quero agradecer ao Wellington, obrigado pelo carinho e pela confiança. Agradecer à Polícia Militar que passou aqui e deixou a gente fazer o nosso trabalho também. Não interrompeu e entendeu que o nosso trabalho também é um trabalho com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. E eu queria encerrar essa homenagem com uma beijoca de novela. Capricha aí! Valeu, galera! E é isso aí, galera! Tchau, gente! Tchau, pessoal! Agradecer ao parceiro que me trouxe aqui também. Obrigado, mestre! E é isso aí, galera! Mais uma loucura! Obrigado, gente! Valeu! E é isso aí! Mais uma loucura! Obrigado pelo carinho! Obrigado pela audiência! Fiquem com Deus! Agora, indo para casa, respeitando o isolamento social! Beijo! Valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!